O anúncio oficial foi feito pela Petrobras Pela terceira vez consecutiva, o preço da gasolina nas refinarias sofre queda Após sucessivas quedas, o preço da gasolina já acumula uma redução de 10,4% nas refinarias O valor do combustível já chega a ser o menor no Brasil desde 21 de agosto do ano de 2018 Mas esta redução ainda não chegou às bombas, muito menos ao bolso dos consumidores É um absurdo que você coloca, não dá para você rodar uma quilometragem que você deseja É um absurdo que no nosso Brasil a gente importa a gasolina para fora e volta para cá e vem mais caro Eu queria entender isso aí, viu? De acordo com os donos de postos de combustíveis, isso acontece por conta das políticas de ação da própria estatal Segundo o representante da categoria, a Petrobras até anuncia a redução Mas não põe em prática o que é divulgado A Petrobras tem uma distribuidora que se chama BR Distribuidora De anteontem para ontem a distribuidora baixou Só que as outras distribuidoras, no caso aqui do Piauí, são seis Tirando a BR fica cinco, as outras cinco, meu amigo, ainda não baixaram Com preço médio de R$ 4,65 em Teresina, a gasolina vem deixando de ser a principal opção do consumidor Que cansado de esperar a redução do combustível, passou a adotar o etanol como principal alternativa E os postos sentiram essa mudança e passaram até a vender mais álcool combustível do que gasolina No posto de seu José, a procura foi tamanha que as bombas estão sem etanol para ofertar aos consumidores Hoje mesmo eu estou aqui esperando o etanol, o caminhão carregou ontem e não chegou ainda A demanda por etanol aumentou muito e a notícia ruim é que a safra da cana está terminando E com certeza o etanol vai subir Sem poder acompanhar as altas constantes e sem recurso para esperar a redução da gasolina Esta advogada já decidiu, o carro só é abastecido com etanol Eu consigo me manter melhor com etanol do que com a gasolina Mas não tem, está sendo mais difícil até conseguir achar álcool na cidade